Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, você tá no canal SPL Gameplays E é o seguinte, a gente tá continuando aqui a jornada de Banisters Ghosts of New Eden Achei que a gente ia terminar no episódio passado, mas não terminou Mas não vamos perder nem tempo, tá? A gente vai seguir aqui, ó Eu vou fazer essas tarefas rapidinho aqui Pra gente já dar um fim nisso E só complementar o level 25 Do Red E a gente vai partir pra cima, uai Achei que é a missão secundária era aqui dentro Ua, tá, bê, vamos aqui Acho que tem que falar com ele, com ela aqui, né? Red McWraith Boa enough, Flora, good enough E você? Busca? Off to the hunt Off to the hunt for good I'm gonna reclaim the haunted watchtower And I'll gladly pay you to make it not haunted I like the sound of that Quais são as novidades por aqui? O que você sabe? Conte-me sobre o seu dia a dia Se eu fiz, você ouviria? Não Ó, ao longo da torre de vigia 479 Vamos ver onde que tá essa missão aqui Porque eu não vou nem perder meu tempo Ó, vamos tirar essa Esse real Essa que tá aqui, ó Olha aqui, o negócio tá Tá meio longinho aqui, né? Tá, vamos dar uma viagem Rápida aqui, ó Vamos dar uma fogueira pra cá, ó Só nessa viagem rápida aqui Acho que a gente vai andar uns Uns 200 metros rapidinho Talvez mais um pouco Viagem rápida Aqui, ó Eu não gosto, véi Porque, se estarem dentro dessa caverna aqui É, eu vou te falar Olha, andou muito mais, véi Foi bem mais rápido que eu imaginei Engraçado, a gente não acha Nenhuma Nenhum abrigo por aqui, né? Aprete por ajuda, se você precisa 표o нозalvo favorito enden Ah ASee Ah Para Descobert Ah 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 O que é isso? Apresentar-se a Flora? Ah, o negócio ficou mais distante aqui? Ah, tá. A gente só precisava caçar aqui então e vazar. Ah, é de boa aí. Onde que ela tá? Ela tá lá? Ah, aqui não vai ter como usar a fogueira. Eu joguei esperto, velho. Eu joguei esperto. Vamos lá. Tá, beleza. Essa parte de baixo aqui eu não lembro se eu tenho explorado ela ou não. Também se for ver, é pertinho, velho. Tá vendo, ó. Acho que a gente não veio aqui não, porque normalmente a corda fica passada aqui, né? Acho que ela tá aqui na casa dela. Olha ali, ela ali. O que você está fazendo aqui? A torre de guarda não está escutada mais, mas ainda é um ruínio. Eu posso trabalhar com isso. Você só fez isso, Bras. O que você vai fazer aqui? Rebuild, guarda, procurar. Eu vou fazer meu trabalho. Eu estou muito bom com isso. Parece que eu estou com medo. Eu estou com medo. Up lá, eu vou ser livre. Eu vou pegar. Bora. Ganhamos XP rapidinho isso aqui. Nossa, essa missão aqui foi... Ridículo de fácil. Tem uma raiz indo ali para cima. Acho que ainda vai descobrir. Tirar aqui vai dar. E não deu certo. É, a parte boa que parece que dá tempo. É porque eu vim para cá sem esperar encontrar ela, né? Vamos lá, vai. E aí. E não deu certo ainda? Eu acho que tem mais do outro lado Ah, galera, vambora Aqui tem como... Deixa eu ver aqui Ah, por aqui tem como acertar ela Não sabe nem dar a volta Impressante Tá, então tá uma do lado de lá Outra pode... Deixa eu ver uma coisa aqui Pode ser que a outra Tá do lado esquerdo aqui Normalmente É assim, né Então tá... Tem uma ali dentro Ah, tem uma lá dentro, galera Ah, então tá fácil As três tá aqui E aí Ah, que boa Ah, que boa Como assim? Onde que é aquela porta? Ah, tá O negócio tava fácil aqui Cara, a gente explorou quase 90% do mapa já, hein Nossa, é muita coisa, galera Caça as bruxas Ah, tá Afinal ele tá na Seeker Uma fogueira mais próxima aqui Nossa A fogueira mais próxima pra judiar de nós Onde que ela tá Vamos realçar aqui Melhor vir nos 200 metros aqui do que a gente ir direto pra lá e... Nossa, vai demorar bem mais A fogueira mais próxima Ótima A fogueira mais próxima A fogueira mais próxima A fogueira mais próxima Vai lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara é esperto porque tem uma fogueira ali No lado do Penton ali Que parece que ela tá dentro do vilarejo Mas ela é na caverna Rapaz, né? Demora demais pra subir O que é que tem conversa com ele aqui? Tá, parece que a missão não é aqui, né? Tem umas que é um ponto de exclamação ali, né? Parece que o negócio é mais importante ainda Você poderia ter mostrado a sua kindness Mas você mostrou a sua steel Nós precisamos mais steel aqui As muito bem que nós conseguimos Eu vou ter isso em mente Essas missões paralelas aqui É paralela, né? Missão que não tem muita importância, não É melhor que as missões primárias de muitos jogos da Ubisoft, velho Infelizmente É duro dizer isso, mas... É a mais pura verdade A gente tem duas aqui? Ah, peraí Deixa eu ver se tem alguma... Alguma coisa perto da missão que a gente vai Olha aqui, velho É aqui, ó Pode vir aqui, ó E já sair na missão, já Tá vendo? Essas atividades que tem pra fazer com eles É que essa é bem fraquinha É, pega um negocinho aqui Leva de volta ali Coisa bem... Insignificante, vamos falar, né? A parte boa é que essas coisas é rápida, né? Faz rapidinho, né? Pouco mais de 20 minutos A gente já tá fazendo a segunda missão Faz tempo que a gente não vem pra esses lados aqui, hein? Can I join in, too? Eu... 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. They never learn, do they? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Massage. Hey, more fun. Ah, ah. Ah, ah. Aqui está o dinheiro. Nós deveríamos levar ele. Está vendo? Coisa boba. Está vendo? Está vendo? Essa bolsa era muito doida. Eu não sei. Não é nem para nos trazendo. que a gente viu. Olha tanto que essa bússola é doida. Cheio de obstáculo. Aí, ó, meia horinha, duas missão. Meia horinha não, né? Quase meia hora ainda. Meia horinha. Eu trouxe o cara. Eu trouxe o cara. Eu amo o grande brilho de uma barra de barra. Você é um homem de sua palavra. Eu gosto desse. Aqui, toma esses. E não se pareça tão desprezada. O que o que você achou vai pagar. E linda. Um homem é um prazer de outro. Um homem é um prazer de outro. Vem comigo se você precisa. Vocês viram? O comprador certo vai pagar bem, ó. Castiçal, dado... A cacique paga bem nesses itens. Olha que legal, ó. Isso aqui a gente não conseguiu em lugar nenhum, velho. Eu acho que é aquele coisa de ferro que ele tem aqui, ó. Isso aqui, ó. Ferro. Vixe, mil e oitenta e pouco. Olha a distância, velho. Essas fogueirinhas vai salvar a nós. Do Peniton, né? Já desce na floresta ali. Sobe do outro lado. Ah! Ah! Dele! 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 Ah, tá. Ah! 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 Ene... Não, cadê? Quero ver essa espada que cê falou. Esquivas aumentam o dano dos próximos ataques leve e ataques pesados em 75%. Boa, hein? O benefício que ela oferece é bom. Obrigado, Finn. Atividade concluída. Ó, já fez três missões, hein? Rapidinho. Aqui tem mais atividade, sem ser aquela do tesouro, né? Ó, aqui tem, ó. Ali também. Vamos caçar essas atividades paralelas tudo. Quase 100% do mapa vai dar, hein? Imagina só. Que da hora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esses trem dentro de caverna é defalável. É maravilha. Beleza. Tchau. Demorado aqui é andar um pouquinho, tá vendo? Vamos lá, vamos lá. 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 Pior que não tem uma coisa muito perto, tá vendo? A mais perto que tem Isso aqui é dentro da caverna Dentro de caverna Eu vou te falar, viu? Dentro de caverna é embaçado Vamos aqui dentro da caverna mesmo Decide lá Aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cotto mencionou a rodentos Cogging all the fun It's coming for you. Vamos lá, encontramos a primeira colina ali, ahn, deixa eu ver se eu tenho que atravessar, tá vendo ó, tanto que é confuso, e parece... Parece que é dentro da caverna ali mesmo, né, aqui tem alguma entrada pra caverna? Não, não tem, vamos ver se é do outro lado ali. É, é, tá parecendo ali que não acabou com o Spectre, tem mais aqui? Ask for help if you need it. Vamos lá. Beleza. E aí? Acabamos com isso aqui já ou não? Vamos rodear ali agora. Ah, mano, tá zoando, né, véi? Nossa, aí não, pô. O problema é isso aí, ó. Aí vai ficar enrolando, véi. Como que a gente não descobriu que ele ia até agora, jovens? Não é possível. Vamos ver onde que ele ia estar aqui. Eu acho que vai ter que ir por cima, lá por cima. Porque senão a gente não vai conseguir, não. Encontrar os espectros nas colinas do campo. Vamos lá. Andrada lá, vai. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, onde a gente está aqui? Está vendo? Já está entrando em outro lugar. Vamos lá. Eu acho que a entrada é aquela lá, não é? Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Vamos lá. Olha, não tem a corda aqui também, ó. Eu fico pensando, como que a gente até agora, véi? Até agora a gente não conseguiu... Nossa. Não, nós precisamos encontrar outra coisa. Mais um pouquinho eu vou desistir dessas missões aqui, véi. Isso aqui dá muito trampo e... Não vira muita coisa não, hein? Onde que a gente tá aqui? Eu acho que pra gente entrar naquela caverna lá... É só descobrir na parte de cima dela, senão a gente não vai conseguir entrar na caverna não. É só... Ander. Tá. E aí... E aí... E aí... Vai fora. Vamos fazer o seguinte. Eu tô vendo que tá meio complicado aqui, né? Não tá achando o negócio, velho. Aqui pelo menos a gente tem a estrada. A estrada livre. Vai ficar um pouquinho distante, mas a estrada tá aberta. Sem ficar passando por caverna, bifurcação, esses trens, velho. Nossa, dá muita dor de cabeça isso aí, velho. Fala assim, ó. No caso que a gente já, né? Praticamente terminou isso. Não era nem pra gente tá fazendo isso, pô. Essa bússola é loucona. Ela é muito louca. Uma hora ela tá mandando a gente pra um lugar, de repente já muda tudo. Eu acho que esse negócio aqui é da onde a gente tinha que esse pé de... Cerveja lá, né? Cevada. Vixi, level 27 o outro ali, velho. Eu tô achando que essa pesadela vai se elevar o 30, hein. Vixi, level 27 o outro ali, velho. Não, eu não vou ap сильно, né? Esse foi quando eu encoloco de trama. pel 17 do outro ai, velho. Tchau, tchau. Olha onde que é a missão, parece que a gente tá chegando perto. E o negócio lá levando nós pra uns lugares nada a ver, velho. Deve ser na casa do lado aqui, ó. Eles encontraram os espectros nas colinas, é aqui mesmo. Cava com isso aqui, vai. Esse espectro está procurando um monte. Eu trouxe quatro flores. a diferença da localização da missão olha a diferença tem nada a ver onde a gente estava o GPS a bússola não ajuda onde a gente estava? tá louco vambora vamos voltar vamos lá 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 estamos quase chegando no level 25 acho que entrei na porta dos fundos da casa dele vamos lá vamos lá vamos lá praticamente que isso aqui e Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que loucura, né? Tá falando que ela não tá em casa, eu vou entrar. De curiosidade. Ah, tá. É, eu tô mulher pelo fundo, né? Caramba! Que loucura, velho. Tô achando que a missão já tava... Ai, ai, ai. Rapaz, que ela esqueceu, hein? Ela perdeu a memória de novo. Provavelmente a missão vai terminar lá mesmo. Oh, é que da hora a missão. Missão paralela, velho. Não, que da hora, hein? As missões da Rezib é muito da hora. Eu não tenho tempo de... Estou curioso pra saber o que vai rolar. Mentira. Cara, então assim, ó O destino dela já tava traçado Pra ela se enforcar A gente só meio que, tipo assim, ó Alterou algumas coisas Entendeu? Algumas coisas foram alteradas, mas o destino já estava traçado Ela ia morrer Mano, que da hora, véi Mano, que da hora Essa missão é muito louca Uau Muito louco, véi Tá, beleza Tem uma fogueirinha aqui perto, ó Caverna pequena É Ou aqui também, né Localização subterrânea Vamos aqui, ó, que a gente vai embora já Cara, a Reziba, então, ela Ela tinha que morrer, cara De um jeito ou de outro Que Da hora, véi Esse ponto de interrogação Que tá aqui perto Interessante ele também, né Tá, ó Tá, ó Galera, eu acho que chegou a hora Chegou o grande momento da gente ir pra New Eden Mano, essa missão da R.C.B. é muito da hora, cara Nossa, que da hora Tem uma última lá na No portão Vamos lá, tem uma última no portão Acho que é sobre o amigo do cara de guerra lá, né Que teve o rosto cortado O bom é que a gente tá fazendo esse efeito tudo muito rápido Fez os 5 já, 6 missões já, né Paralelo O que é? Perfeito Se eu encontro você lá, eu vou colocar seus sonhos em dorme Peace for what? So, which made-up ritual do you want to do this time? Let's keep it simple Candles and that Are you still here? Why, you're welcome Spare me your hue I'm gonna have roomage I'm gonna have roomage A gente nunca pôde alterar o destino da vida dela, velho E ele tava traçado já You know what would really help Andrew? An open hearted chat One soldier to another Stop reading my mind It's uncertainly Eu tô achando que chegando lá em New Eden as coisas ainda não vai acabar Acho que vai ter missão secundária lá ainda As coisas pra gente fazer Não sei não What do we do? I'll prepare the ritual Right, that's done Now we wait What do you want to talk about? What's this I'm feeling? A crawling sensation that tells me You have something in mind Hmm Aye Here's the thing You must accept your past I know it's difficult But the truth has power Surrender to it Get humble once Or get humiliated again and again That's my view on it That's my view on it You remind me of Joshua Always looking to lift me up While I sit staring at me on two feet But here's the thing You're a banisher You protect the living from the dead I'm a soldier I kill I spill the blood of the living and hew and hack until they're dead One's far worse than the other And you don't need to be told which Both have ups and downs That is not the point The question now is how you intend to live You can let the darkness overwhelm you What choice do I have I'm a soldier In a world full of demons You're a husband And a father too Your family needs you You said it They need a husband and a father For a long time I have been neither I'm sorry You feel that way If you don't want to succeed There's not a lot I can do How do we think about our chat And with a bit of luck You'll get to sleep back I appreciate it, McCreeth I do You don't understand But I'm glad you tried Take care of yourself, soldier Hmm... Nossa, o tantinho, velho Pra dar missão Pra dar level 25 ali Pô, Kiko Deixa eu ver... Ó Onde teria esse aqui? Capaz que vai... Dá umas treta aqui, ó Look out We had a kiss for you Too soft Get in it, face Aye Ready and waiting Capaz que isso aqui vai fazer a gente... Esse ponto aqui de... Interrogação vai fazer a gente subir no level 25 Tá bem perto aqui Deixa eu ver Aí a gente segue reto É, não sei se vai ter como atravessar Mas se tiver a gente já vai pra lá E já vaza, né, galera? Já vamos lá A gente praticamente terminou tudo aqui já Down, boy Get lost, won't you? Hummm, chave para os efeitos roubados da mansão Bleach, oh que da hora, terrestre, que que é isso? A área do ataque de sulco é aumentada em 100% Que da hora, véi Simbora né, vamos pegar aqui ó Hummm, pior que aqui vai ter que ser o abrigo mesmo Pelo abrigo, vamos dar um jeito nisso Deixa o abrigo que tá pertinho aqui pô, achei que tá bem longe Ó, todo mundo aqui pertinho da abriga Estou em frente Olha, tá quase batendo o level 25 ali hein, nossa, tá na beirada, velho Bom, não tem nenhuma missão aparecendo, normalmente quando aparece, já aparece ali. Ah, 83% do mundo concluído, será que... Algumas coisinhas aqui, esse ponto de interesse aqui também, não sei se é baú que a gente às vezes nem tem chave, mas... Vamos lá, viu que vai rolar? Acho que levou 25, tá bom, hein? A gente queria subir pra lá com o level 20, vocês lembram? Lá atrás eu falei assim, bom, vamos... Vixe, 1.081, como assim, cara? Vamos tirar, tira aqui, ó. Isso. Vocês lembram que eu falei pra vocês, não, vamos subir pra lá, galera, com o level 20 pelo menos, a gente tá level 25, velho. O negócio tá bom. Só parte pra cima agora. Nossa, eu tô ansioso, velho, pra mim, viu, o que que o... Pra ver o que que é... Com o que que a gente vai lidar lá no... Lá em New Eden. Se é só com a... Se é só com a pesadeira mesmo. Como que vai funcionar isso? Vai lá, mas tem esse vazio aqui, será que a gente vai ter que enfrentar ele, hein? Eu acho que sim, hein. Só que a gente tá level 25 agora, né, irmão? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nunca pensei que ouviria-me dizer isso, mas eu gostaria, eu gostaria de casa. O que você gostaria? Eu gostaria de nosso casa. Foi sempre cheio. Por dia, os jovens, procurando a minha mãe. Por noite, os amigos e companheiros. Nós não tínhamos muito. Mas os que vieram hungry, seriam alimentados. Meu pai é conhecido por seu engombo. Eu gostaria. E eu gostaria do céu, claro. Eu não sei. Eu acho que... Talvez seria bom voltar para um tempo. Eu gostaria de ir com você. Eu gostaria. Eu gostaria de ir com isso. Bom. Porque se você acha que eles vão sem mim, você pode pensar de novo. Obrigada. Obrigada. Por estar por meu lado, por tudo. Por tudo. Para o frio, então. Vamos lá. Eu gostaria de ir com você. Vamos lá. Eu gostaria de ir com você. Eu gostaria de ir com você. Meio. O que é isso? Olha, 1800 XP. Estamos no level 26 já, ué. O amor encontra um caminho, missão concluída. De dias do passado. Ó, mais uma missão. Eu acho que a gente vai chegar ao level 30 na Pesadelo, hein. A gente vai pro level 27 já, 26 já, ué. Aqui, nível 25, beleza. Aqui a gente vai ganhar mais habilidade. Fique cuidado. Os espectros ainda estão trazidos para você. Oh, brilhante. Você também escolheu a casa escola. Que da hora, mano, é isso. Eu acho que é o pensamento, o melhor pensamento dele, né. O melhor momento deles juntos, né. Porque a Seeker, deixa eu só relembrar vocês. A Seeker falou pra gente enfrentar a Pesadelo. A gente tem que, tipo assim, tá muito um ligado no outro, véi. Muito mesmo. O amor que vai vencer essa parada, tá ligado. Porque, tipo assim, ó. O que fez a Anteia morrer? Eu gosto de sua garota. O que você está fazendo? Essa é a Aleja. Ela é uma anota. E ela está correndo de um espanhol. Ela tinha um cavalo. Mas ele morreu. Ele era um amigo antigo. Talvez, nós possamos construir uma raça. Eu sou a Anteia. O que fez a Anteia morrer e o Red ficar vulnerável foi essa... Não é dúvida sobre amor. Mas parece que um não estava realmente ligado no outro, sabe. Eu acho que foi isso. Porque a Pesadelo brinca muito com a cara deles lá. O que fez a Anteia morrer e o que fez a Anteia morrer e o que fez a Anteia morrer. Eu não posso mais sentir a Anteia morrer. Eu acho que sua mãe está orgulhosa de você. Eu acho que ela era uma mãe. Claro que ela era. Nós podemos treinar em segredo. Práxima quando ela não está procurando. Essas são lembranças da minha infância. Mas por que aqui? Vixe, mano. Parece que... Ih, mano. Eu estou achando que aquela teoria nossa sobre a Anteia está ligada a essa pesadelo aí. E está se concretizando, velho. Parece que essa pesadelo, ela... Ela falava com a Anteia, né. E aqui não tem benefício mais não. Vocês perceberam, né? É... Ele curou ele dente por dente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL É, esse lugar tem um plano para nós, suspeito que a gente não vai gostar dele. Vamos lá. Será que é? Será que eu estou começando a desconfiar de que o vazio é a mente da Anteia? Não sei. Vamos ver. Não, não. Cadê um miserável? Hold on me. Uh... Uh... Uh! Uh... Bicho vai vir, apesar dele é a Calendry, imagina que louco. Mãe? Mãe? É apenas o jogo. O que está acontecendo? Vámon, vamos lá. Vámona. Vámona. O que é você? A casa... Vámona. Mas nós vivemos. Eu baníram ela sem saber como. Naquela época eu não sabia o que ela era. Ela... Freia-se-se, Antea. Deixe o fogo esclarecer seus dedos. Cuidado, Red. Está perto. Vámona. Que da hora, velho. Muito bom, mano. Antes de acarar ele. Sim. Vai lá. Olha só, velho. Você está terminando! Stay on deck. Stay on play with me. Ela quer que a gente se sinta impotente. Vixe, que louco, velho. Eu quero saber quem é essa Calendry, velho. Era amiga dela, mas o que ela fez? O que aconteceu? Ela morreu? Como que foi isso? Vamos dar aquela captura maravilhosa com a realidade de recordação? Nossa, o que da hora, né, cara? Mano, a história desse jogo é da hora demais, velho. Você quer ir para o fogo? Você deve ir para o fogo. Todo mundo lá, todo mundo lá, todo mundo lá. Não tem ninguém a jogar com, não tem ninguém a falar com. Todo mundo lá, eles são... Gostos e talentos, constrangidos, abandos, abandos. Vá para o inferno. Aqui já tem duas, só que não tem nenhuma. A esquiva reduz o próximo dano recebido em 90%. O que a gente tem de inventário? Gema de Elite. A gente podia ter comprado Gema de Elite, né? Comprado algumas coisas para vir preparado, né? Eu vacilei. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está morto? Vaino e louco. E, oh, a cura que ele fez para você. Você é um péssaro. Para a beleza do seu coração. O coração do seu coração. Lembra das rumbles, Red. Lembra, Abigail. Não se entusque. Eu sei um pão azul quando eu vejo um. O Red. Mano, que da hora, velho. Você quer jogar no calendário? Ok. Vamos jogar. Que da hora, tá tentando entrar na mente do Red, velho. E parece que o Red tá ficando meio, né? Meio mexido com a coisa. Vamos lá. At last, você visita Calembre. Deu melhor amigo. Nós não somos amigos e o seu nome não é Calendry. Talvez eu se chamasse por que me chamou para você. Vem com certeza? Vem com solitude? Vem com a arrogância. Só velho troc não funcionará. Eu tenho apenas uma pergunta. Por que eu? Eu tive o seu nome. Você é uma alma tão poderosa. Como eu poderia não responder? Como eu poderia não virar? O que eu tinha que fazer era seguir. O que eu tinha que fazer era pegar você. Você perdeu. Eu ganho. Olha você, Anteia. Olha os homens que você ama. Olha o que você fez para ele. É isso? Tem mais de você, não há? Então, o que você está fazendo no Void? Por que você não está no Incarnado? E a verdadeira que você conhece? Diga-se? Ele. Diga-se? Diga-se! Diga-se. E a verdadeira que você não importa. E a verdadeira que você vai. Porque ela me enviou. Porque ela me banizou. Diga-se, Ruri da Clan Macraith. Quando você percebe que você não sabe a mulher que você ama, como é que se sente de aprender, após todos esses anos juntos, essas coisas que ela nunca tentou dizer? Essas coisas que sentem no centro dela. O meu amor para ela é incondicional. Mas é dela? É o que a Pesadelo tinha falado, apesar de ele tinha citado lá no comecinho que os dois tinham segredos. Por que você nos levou aqui? O que você quer de nós? Não se humore, Rory. Cuidado agora. A ideia de ter um pequeno 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 em pedaços se tornou muito mais apelente. Eu... Eu ia te daria para você ficar sozinha quando você tenta salvar ele. Mas... Oh, wait. Você já fez isso, não? Você já fez isso, não? Eu sou mais forte agora. Eu sou mais forte agora. Muito forte. Bom de você para cair para um morto. Eu fui uma pequena mulher quando nos encontramos. Você usou-me, manipulou-me e me fez acreditar que isso era amor. Tanto arrogante, tanto arrogante eu era. Você me mudou. Me desfigurou. Eu abandonei minha casa. Eu fuguei de tudo e todo mundo. Eu pensava que eu tinha que estar sozinha para que você não pudesse acontecer de novo. Por isso, eu me desculpe. Mas você, Calendrei... Não. Você eu não me desculpe. A sua pequena mãe vai ser fechada por sua desculpa. Você me desculpe. Você me desculpe. As espíritas que nos desculpe acabam no vazio. Eu sei isso agora. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu talvez me desculpe. Mas eu não me desculpe agora. Não por minha própria desculpa. Não por nada. Não por nada. Não por nada. Nantea. 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 Such a clever girl. So good with words of power. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet? Kira? Hm? Meu nome é Nasuku, e eu sou o servidor deslizante da Queen de Kaur. O que diabos? Vem, permanece um tempo, permanece sempre. Vem, veneno... Vem, veneno... Esse é meu caminho! Vem, veneno... Nossa Olha lá, ele vai conseguir Mãe, ele morre Temos que se concentrar na desculpa Miserável derrotar Nazuko Mãe, ele vai conseguir E eu acho que o bagulho vai ser difícil, hein, galera? Você é o homem Essa é a minha vontade Eu vou te dar a minha vida 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 E eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a minha vida Eu vou te dar a minha vida Eu não tenho visto Ah, que saco! Eu era uma criança quando eu lutei você, lembra? Temos que virar e jogar? É tão soltinho aqui Eu vou destruir você. 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 Por favor. Vamos sair daqui. Eu vou destruir você. 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 Mas, como Charles diz, outro dia, outro alma para salvá-lo. Estas pessoas não têm ideia do que eles estão contra. Bicho, os dois, velho. Está vendo o espectro dos dois, velho. Nós realmente não tínhamos ideia do que estávamos indo. Você morreu. Porque eu estava arrogante. Eu morri. E você era. É. Realmente. Eu acho que mais a Antaea. A Antaea tem um temperamento mais arrogante do que o Red. O Red, ele cede mais. Mas é... Realmente. Os dois têm, né? Mas a Antaea é bem arrogante, velho. Nó. Ela se acha, tipo assim, imponente, né? Cidade de New Eden já era, né, mano? Cidade. Nossa, que da hora, cara. E eu tenho saudade de... De voltar pra cá. O que que a gente tem aqui? Eu acho que a gente vai ter que dar a volta pra chegar no objetivo. Eu... 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 Eu não alguns activities para as autoridades. Vai ser mais rápido. Espera aí. Cano Angulo é melhor aqui, né? Posso me juntar também? Não deixe aquele espectro entrar na corte! Não vou pedir para o help? Não deixe aquele espectro entrar na corte! Não deixe aquele espectro entrar na corte! Não deixe aquele espectro entrar na corte! Eu tenho certeza que os homens aqui estão apenas como open-minded, Charles! Eu nos esqueço! Como isso veio a partir daí? E como saímos? Vamos sair! Cara, que da hora, velho! O negócio está todo sombrio, dominado pelas trevas, velho! Fico inteira! Ah, escritura de compra! Aviso de venda! Alexander Law de Boston comprou da Flora Abbott de Lene 5 hectares de terra! Vamos lá, vamos lá! Eu vejo uma luz! Como? Como? Lester ainda vai estar aqui? L ciudad Howl! V encanta! Gostou um próprio 5 hectares de terra! Ah, está ali um apocalipse. Esther? Eu sou. Nós estamos. Você está aqui alone toda essa vez? Não, não é só. Charles visita de vez em vez em vez em vez. Nós falamos. Não é Charles. Charles tinha seu ascent. Lembra? Sim, eu lembro. Tudo bem fogo. Nós não temos os amores de verdadeiro amor. Esther, você conhece eu? E Téa? Sim. Eu conheço você. Você vem à reda quando Charles vem para mim. Como você é muito bom. Dearest Esther, eu morri. Eu sou um espírito. Você sabe... Eu gostaria de ir para o seu jogo. Eu gostaria de ir para o seu jogo. Você três. Eu gostaria de ir para o seu jogo. Eu aprendi rápido. Mas não hoje. Hoje parece um sonho. Ela é muito mais poderosa agora e seu reto não já irritou. Nós estamos aqui para Anteia's corpo. Isso é o seu corpo. E o seu corpo. E o seu corpo. E o seu corpo. E o seu corpo. Charles told me all about it We must break the tie To set Anteia free She won't surrender it You'll have to end her But if she goes Then Charles goes too I don't want that I don't want that at all We're not here To vex her Nor to attack her Anteia just wants what's her Last time Red McWraith You escaped with your life Do you think she'll let you do it again? I'm rather hoping she will She knew I'd come back What else was I gonna do? Which of us has choice When free will is a lie? None has choice Each is another's glimmer of hope Sparkling futile in the darkness What's going on up at the meeting? I do not ask about the meeting house And nor should you To think that once we worshipped there That Charles would give his sermons there There of all places What awaits us in the meeting house? You know You know who awaits you there Behind the eerie overgrowth The meeting house is her garden now Her hate is deeply rooted And her climbing Crawling creepers Reach out across the land Like the tree of blood That grows from out your heart All things good and bad Have their end And the meeting house is just a place We'll go there And find a finish You're a brave and gentle soul Red McGrath I shall remember you when you're gone If remember I still can Can we speak of Deborah? Don't say her name She'll hear you She'll hear our thoughts Let her Truth is not to be feared Truth is freedom There's no ending to the story Until the truth is told Red, you are a dear, dear friend But there is no truth That does not look like a nightmare And the difference between the two Can not be told Nossa, que da hora, véi Muito da hora Eu sou um gosso E os gosso não sonham Isso é real Nós estamos aqui E você é, eu prometo Talvez nada disso é real Talvez isso é tudo o seu sonho Perhaps this is the curse Aye And maybe life's a dream But hell's balls, I hope not New Eden was a dream, you know A dream of heaven shared by we, its people But we seem to have brought the nightmare with us Nothing stands against the truth And even a nightmare's power must have its limit And what if the limit is the frontier of New Eden? What if here she is all-powerful and there is no escape? What will pass will pass And if it does And we are free What will you do? I'll away back to London New Eden is lost now and for centuries to come Goodbye, Hester Perhaps we'll meet again Perhaps we shall It's so very pleasant to speak to new old friends From time to time To time It breaks my heart to see her this way What is the nightmare doing? We need to be careful We in her stronghold now After this we should set sail Somewhere warm and safe The dead don't linger No such place But it's not a bad idea The lesser palingenesis ritual I've never done anything like this Neither This is an odd kind of homecoming Tis strange to be back It's strange To sleep near the place where you died Still Rest you should You'll need it Then you can't bathe twice in the same river It's not the same river And you're not the same man And yet nothing shall ever be the same again Aye You'll come back changed And you'll come back to find that I am changed Of course we'll have changed But we'll be alive With a lifetime of changing Stretching out before us And we'll be together I hope that will be enough Since we returned to New Eden I've felt like something's on your mind What are you not telling me? That night in this room I asked you for caution I worried you'd act rashly And you promised me you would not Then you did it anyway I thought you'd gone to the meeting house Without me I died to save you Is that why your ghost returned? Is that why you stayed? Yes I stayed because I was angry Angry with you I think I've known that for a while now The anger lingers Part of me resents you yet For my pain and my fear For my suffering For my dying I resent you And they are I am truly sorry I know you are But soon I'll be back Then we'll both bathe In this new river Together Nossos equipamentos A gente vai lidar com ela Esse aqui derrotar o inimigo Com banimento e rebastece Indicador de espírito Derrotar, né? O dano recebido por Anteia Reduzido de 5% O dano causado por Red Anteia Aumentado de 25% Contra inimigos feridos Mas diminui 90% Contra inimigos com saúde plena 5 O dano de ponto fraco De rifle É aumentado em 200% Contra inimigos afetados Por aprisionamentos Tá, porque isso aqui, ó Derrotar o inimigo com banimento Aí não, né? Aqui não vai precisar de... Nossa Vamos usar esse Manifestações Consome 5% menos O tamanho da área de efeito Explosão aumentado Isso aqui também a gente pode mudar A área do ataque de suco É aumentada em 100% Isso aqui é bom Porque a área de suco é... Suco a gente usa Com muita frequência É, agora aqui a gente precisa de gemas de elite Vamos lá, né, galera? Vamos fazer o que dá pra fazer aqui Simbora! Simbora Porque o bicho vai pegar Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que se eu falo uma vez mais? Uma escolha errada, ou um preço pesado? O que acontece, nós vamos enfrentá-lo. Para melhor ou pior. Presidência. Você tem o seu pecado. Olha só. Encontra-me. Repair-me. Um inimigo. Um inimigo. Um inimigo! Você made it angry. Call me! A route won't remain visible for long. They won't let us in so easily. A few routes will not stop us. Limpa. 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 pain. Não, não é verdade. No urban news. Among us walks. A witch! Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Aye. With ordinary evil from the hearts of fearful men. It's like the wiener. Deborah Comenius, this court finds you guilty of the devil's work. Guided by God's mercy, I pass sentence on the witch. Payne forte due. Confess! And name your accomplices. Or die for your sins. I have nothing to confess. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. There's no justice here. It's a travesty. No! 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 Como você sabe onde que tá as outras do outro lado aqui, né, se bem que deve ser por etapa aqui, né? Confesse, Winch. Ninguém está para você. Seu covenha te derrotou. Eu me lembro, e você vai viver. Eu não sou o Witch. Você conhece isso, todos vocês. Não se torna de mim, você deve me liberar. Você deve. Ninguém vai falar para mim. Ninguém, por favor, me ajudá-me. Me ajudá-me. Eu senti a distância. Tadinho, né? Esse cara trucidou ela, por isso que eu acho que ela é a pesadelo também, pode ser? Mais como isca, né, do que como troféu. Então, o ciclo é completo. Do you return to the beginning, or is it the beginning of your return? A paradox. Debra. 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 Não, você não pode. Pegou muito certo de Alonor. Sempre te abençoa! Não! Não! Sempre te abençoa! Não! 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 Você está dando nem graça! Não! Você é parecido como eles! Eu não posso ser hurtado! Você está bem! Você está bem! Enough. Você é eu. Mas você me opõe. Eles nos mataram. Não. Eles nos mataram. Não. Eles não merecem a nossa raiva. Não esses dois. Todos merecem a nossa raiva. Eles deram o sangue de nós. Você sabe isso. Você pediu isso. Não há mais. Não há mais. Está terminada. Você já ouviu. A verdade está fora. Não há mais. Vem de volta. Vim de nossa raiva. Que desculpe. Que desculpe. Isso pode muito. Ah. Beleza a minha raiva! Eles nos mataram. Ah, por que isso não faz assim, irmão? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?